Coração de pedra Alma cheia de orgulho Caminho sem direção Casa abandonada Mundo tão vazio O que falta em nós é o amor Se não tem perdão, não tem amor Se não tem amor, aonde está Deus? 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 Coração de pedra Alma cheia de orgulho Caminho sem direção Casa abandonada Mundo tão vazio O que falta em nós é o amor Se não tem perdão, não tem amor Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Se não tem amor, aonde está Deus? Se não tem amor, aonde está Deus? Amém Muitos se fala Pouco se vive Muitos perguntam Muitos perguntam Ninguém responde Onde está Deus? 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 Obrigado.